Fala tio Chico, beleza? Aqui é o Vinícius, o Vini 011 aí, a gente já se falou algumas vezes nas antigas aí há um tempinho. Vamos lá. E eu tinha comentado até com você aí sobre que eu queria mudar um pouquinho das 150, né? Subi um pouco de categoria e achava já a maioria das 250 aí que já iria pesar um pouco mais no orçamento. Mas mesmo assim, eu lembro que você me recomendou a Lander 250, só que eu tava pensando em primeiramente pegar uma um pouco mais baixa, né? Depois eu queria até fazer uma migração aí pra uma XRE300, mas primeiramente eu queria entrar na categoria da 250 aí com o Phaser ou o Twister. Eu vi, eu tava bastante em dúvida entre as duas, né? E eu sempre gostei da Yamaha, eu tenho uma Factor 150 e naturalmente a gente iria pra, a signalinha natural aí pra Phaser 250, né? Só que, de uns tempos pra cá, depois de fazer test ride nas duas e ficar vendo diversos vídeos, eu comecei a ficar mais propenso na Twister. Eu vi o seu vídeo de hoje, hoje eu assisti alguns vídeos seus aí de 2018, que você tava com dois rapazes ali fazendo o comparativo e tudo mais. É um vídeo bem antigo seu, eu tava assistindo e assistindo vídeo de outras pessoas também. E notei que a Twister tem algumas vantagens aí, né? Ela é um pouquinho mais forte, ela parece um pouquinho mais confortável e tem alguns pontos positivos aí nela. Só que o preço que tá uma coisa fora do sério, né? Então eu queria saber o que você acha aí, o que você tem a dizer entre a Phaser e a Twister. Eu tô bem mais propenso a ir na Twister, mesmo tendo Yamaha em toda minha vida. Eu nunca tive nenhuma Honda, só tive duas Yamaha e a Twister eu queria só se for azul, não quero nenhuma outra, só azul. Só que a azul vem com freio CBS e não ABS. Então eu pensei em duas possibilidades, ou pegar uma CBS semi-nova aí 2019, na faixa de, o pessoal tá pedindo aí 20 mil, mais ou menos, e tentar colocar ABS nela, ou comprar uma ABS e pedir pra um especialista em pintura transformar ela em azul e ter que alterar no documento também. Das duas formas, eu iria gastar uma moeda aí a mais, né? Mas eu queria saber o que você tem a dizer a respeito das motos em si, tanto da Twister quanto da Phaser, mais especificamente mesmo da Twister. Lembrando que eu já vi vários vídeos comparativos sobre as duas, já andei nas ruas, já fiz tudo que dava pra fazer e atualmente eu tenho uma Factor 150. É isso aí, um abraço, valeu! Beijo, Vini! Bom, vamos lá. Sobre você pegar uma Twister CBS só porque ela é azul e deixar ABS, pegar ABS e pintar... A diferença de preço entre pintar e colocar um ABS é absurda, então é muito melhor você pintar, ou melhor ainda, adesivá-la, né? Adesivar, pronto, você mantém a moto com a cor original e aí contrata um bom adesivador com um bom adesivo, nada de adesivo vagabundo, tá? Adesivo bom mesmo, existem marcas de adesivos aí espetaculares que não agridem a pintura, que você consegue tirar mantendo a pintura e com uma qualidade absurda e bons profissionais que fazem isso, que você nem percebe que o veículo é adesivado, tá? Então é muito mais barato você adesivar e você colocar como uma cor no documento... Ah, esqueci como é que fica. Olha, a palavra tá aqui, mas eu não lembro. Mas enfim, você vai lá no Detran e você faz essa alteração, não é cara, não é absurdo e você consegue fazer uma mudança de cor sem precisar trocar a pintura, tá? Isso é muito melhor do que você instalar um ABS, cara. ABS é muito caro, não vale a pena, tá bom? Então, recomendo que você pegue uma moto com ABS, ponto final, tá? ABS salva vida. Não vá na questão da moto por ser azul ou vermelha ou por cor. Sim, pela segurança que a moto oferece. Em relação a qual das duas, eu indico as duas, tá? Cor fantasia. Obrigado, Jack. Obrigado, Newton. Um beijo pra vocês. Obrigado. Obrigado, Renato Falk. Obrigado, seus lindos. Obrigado, cor fantasia. Exatamente. No documento você vai pra cor fantasia. Obrigado, lindões. Obrigado pelo apoio. Então, no documento você coloca essa cor fantasia adesivado. Tem adesivos com cores incríveis, metálico e tal. Aí, voltando. Entre Phaser e Twister, qual que é uma das duas, cara? Eu gosto das duas. Eu fiz o teste lá. Esse meu vídeo é um vídeo clássicaço aqui do canal. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Foi bem legal essa experiência. Eu quero voltar a fazer essa experiência. Então, meus inscritos de Salvador que tiverem Phaser ou Twister, entrem em contato comigo através do meu WhatsApp, tá? 719-9190-2805. Proprietário de Phaser Nova e Twister Nova. Entrem em contato comigo pra eu fazer matéria com vocês, tá? Já atualizado com Motos 2022, tá? Só Motos 2022. E eu quero fazer um novo review. E eu lembro que eu fiquei muito satisfeito com as duas. Eu tive algumas sensações de mais conforto com a Twister, mas a ciclística da Phaser eu gostei mais. Então, assim, eu gostei muito. Não gosto do painel da Phaser. Eu odeio. O da Twister é muito melhor. A Blackout é muito mais bonito. Então, tem detalhes da Twister. Eu achei a Twister mais baixinha. O tanque me deu um... Não gostei muito do tanque. Mas são questões de gosto, de ciclística. É uma coisa muito pessoal. E aí, realmente, a Twister é mais forte. Tem seis marchas. A Phaser tem cinco. E aí tem essa coisa de cinco, seis, que na minha opinião é tudo a mesma coisa. Que é o escalonamento. É tudo igual, tá? Já viajei acompanhado aí com um amigo aí, Natan. Ele de Phaser 250 e eu de V-Strom. Ele me acompanhando de boa na rodovia, tá? Sem problema. Assim, o motor tá gritando. Tem gente que não concorda. Mas pra mim é tudo a mesma coisa, tá? O escalonamento das marchas acaba ficando a mesma coisa. Tanto o Twister e o Phaser. Sei que há divergências, mas tá valendo. Então, qualquer uma das duas eu aprovo. Eu tenho visto aí evoluções da Twister em relação a alguns detalhes, né? Desde o ano de 2018 até agora. Agora, a Honda tem feito alguns pequenos, algumas pequenas alteraçõezinhas na Twista de cores e tal. Grafismos, cabriocárgicos. E eu gosto da Twista. Não tenho nenhum ponto. Muita gente acha que pelo fato de eu criticar o motor de plástico da Honda CG 160, eu não gosto das motos Honda. Estão muito enganados, tá? Mas muito enganados. O único motor que hoje da Honda eu não recomendo é o 160 motor de plástico. Embarcado na Brosta e na CG 160 e suas variantes. Fan, Start, Titan. De resto, eu curto a Honda, tá? Gosto das motos Honda. Até XRE eu tô indicando, tá? Só acho que quem compra uma XRE é um alvo ambulante. Então, voltando. Fica do seu gosto, Vinícius, tá? Agora, recomendo. Compra. Se você escolher pela Twista, não vá pela cor, cara. Sai do CBS, vai pro ABS. Aí coloca a cor fantasia, plota a moto toda. Não precisa pintar, basta plotar. Porque na hora que você quiser vender, você tira a plotagem, tá lá. Enfim, você pode trocar de cor. Enfim, bota a cor fantasia no documento. E é isso, cara. As duas são excelentes. São motos que vão te atender bem. São econômicas. Com uma leve vantagem da FASER, tá? A FASER, ela tem, na minha opinião, levado uma pequena vantagem pelo fato da Yamaha ter tirado peso. Nesse último lançamento de 2022, eles tiraram mais 5kg de peso. Isso foi muito positivo. Esses 5kg, a gente vê como mais economia. Então, eu vejo que a Yamaha, ela tem feito um movimento muito interessante pra deixar as motos mais leves, né? Principalmente a FASER mais leve. Porque não tem mudança nenhuma no motor. Mas eles acabam tirando peso, trocando um escapamento, tirando mais peso da moto pra ficar mais leve e mais econômica. E isso tem sido interessante, tá? E coisa que a Twister, a Honda não fez nada. A não ser colocar adesivos hipnotizantes cabrocráticos, né? Mediovagens, né? Inoxidáveis do... meu querido João Vanderlei de Pernambuco, de Recife. É isso, Vinícius. Qualquer uma das duas, gosto das duas. Pessoal de Salvador que tiver, fez a Twister 2022. Entre em contato comigo que eu quero voltar a fazer essa matéria. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.